Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 29 de junho de 2023. São 8 horas no horário de Brasília e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Eu ainda estou fora do meu estúdio normal, estou viajando, mas devo retornar ainda hoje mais à noite. A partir de amanhã o nosso estúdio volta ao normal aqui. Eu peço desculpa pela qualidade um pouco abaixo da média aqui dos vídeos nesses dois últimos dias. Bom, vamos falar sobre diversos desdobramentos que tivemos aqui na linha de frente. Não houve nenhuma grande mudança na linha de frente, mas tivemos sim alguns desdobramentos muito interessantes. Os ucranianos continuam avançando aqui em Resson, com o uso inclusive daqueles USV, que são aqueles drones marítimos que estavam sendo usados lá no Mar Negro contra navios russos e agora estão sendo usados ali para atingir tropas russas que estejam próximas à margem do rio de Dnipró. Também aqui na região de Orihiv e Vélica Novo Silca também tivemos alguns avanços importantes. Em Barmut a guerra começou em Klichívica. Klichívica já tem parte dela tomada pelos ucranianos. Então isso é um desdobramento bem interessante. Também vamos falar sobre um avião Su-25 que foi derrubado aqui próximo dessa região de Vélica Novo Silca. E vamos falar mais uma vez daquelas várias confusões entre Prigogin, Putin, Shoigu e coisa e tal. Tem mais um monte de desdobramento. Agora que um adido militar resolveu falar um monte de coisa sobre esse assunto. Tem algumas coisas interessantes, outras coisas que não dá para confiar muito. Enfim, vamos falar sobre isso. E também tem a visita do Putin no Daguestão. Putin foi visitar o Daguestão e entrou na rua, abraçou populares na rua e coisa e tal. Impressionante mesmo. Será que é verdade isso? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por estatistas contra a liberdade, casa de campo do Peter invadida eticamente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos começar falando sobre o avião que foi derrubado aqui. A décima brigada ucraniana derrubou um SU-25 com o uso de um MAMPADS. O sigla. Olha só o vídeo aqui. Eu não posso botar o som porque tem música e aí pode dar problema de copyright. Mas esse daqui foi o vídeo liberado por eles. O avião lá atrás, está vendo? Aqui nessa região aqui. Está vindo em direção a essa árvore. Aí o cara faz o disparo. Olha lá, o avião lá atrás e tum, acertou. Excelente tiro do cara. Conseguiu derrubar o avião. O cara comemorando, gritando muito, comemorando aqui. A gente não pode botar o som por conta da música. Mas menos um SU-25 russo ali. Foi nessa região aqui que ele foi derrubado. Próximo a Vuledar, aqui em Pavlivica. Os russos têm usado muita aviação deles aqui para justamente tentar conter a contra-ofensiva ucraniana. Também teve aqui um grande ponto de concentração de tropas russas em Donetsk, na cidade de Donetsk. Que foi totalmente dizimado. O pessoal está dizendo aqui que é possível que tenha sido o J-Dums. Ou seja, os ucranianos usaram o J-Dums para destruir esse prédio onde ficavam tropas russas aqui. Que era mais um dormitório de tropas russas. Isso aconteceu aqui em Donetsk. Bom, uma outra informação que a gente tem agora a partir de imagens aéreas. Aqui, essa imagem aqui é da região de Tokimak. Repara que os russos construíram uma barreira aqui. Fizeram uma represa artificial debaixo dessa ponte aqui, ou ao lado dessa ponte. Represando esse rio aqui na região de Tokimak. Então Tokimak está aqui. Os ucranianos estão avançando em direção a Robotny. Ainda tem um bocado para avançar, para chegar em Tokimak. Ainda Tokimak vai ser o grande desafio. Mas tem várias coisas aqui para serem resolvidas antes de se chegar lá. De qualquer forma, os russos já estão temendo. E já fizeram essa represa. Encheram de água. Aqui, eu tenho uma outra imagem também. Que mostra a região. Está vendo? O rio enchendo aqui nessa região de Tokimak. Isso aqui é o rio normalmente. Está vendo? O rio passa aqui por Tokimak. Tokimak é essa cidade aqui, evidentemente. O rio está relativamente vazio aqui. Se você for ver agora, o rio encheu até bem aqui atrás. Essa área toda está bem alagada aqui. Ou seja, eles estão fazendo isso para quê? Provavelmente, quando os ucranianos chegarem na cidade, os ucranianos viriam de norte. Viriam daqui de cima. Eles derrubam de propósito essa barragem aqui. E daí alagam a cidade, atrapalhando o movimento dos ucranianos aqui. Isso provavelmente é uma ideia russa aí nessa região aqui. Se a gente olhar aqui em Tokimak. A gente está falando desse rio aqui. Está vendo esse rio que chega aqui em Tokimak. Ele atravessa a cidade toda. E depois deságua o Molotsna. É o Molotsna, o nome desse rio aqui. Então, ele cruza Tokimak inteira. E os russos estão fazendo essa barreira justamente aqui. Nessa ponte aqui. É o local onde eles estão fazendo a barreira. Bem na entrada da cidade. Tokimak está para cá. Está vendo? Então, quando os ucranianos estiverem aqui, eles liberam o rio de forma que alaga a região aqui. Não sei se eles vão ter tanto sucesso ou não. Mas olha como é que é. Os russos estão adorando esse negócio de alagar a cidade para atrapalhar os ucranianos. E aqui, infelizmente para eles, não tinha nenhuma barreira feita pelos ucranianos para eles destruírem. Eles estão construindo uma barreira para destruir ela e dificultar a vida dos ucranianos aqui na cidade. Bom, um outro desdobramento curioso foi esse daqui. Eu vou tocar para vocês aqui. Aqui, justamente, mostra um daqueles drones marinhos, drones de superfície de água, atingindo tropas russas na região ali de Olesk, Gerson, ali próximo. Aqui é o rio de Nipró. Aqui dá para ver o barquinho aqui no meio. E o drone explodiu ali próximo das tropas russas que estavam na região ali. E, segundo eles estão dizendo, justamente é a nova técnica dos ucranianos agora para facilitar a tomada ali da margem esquerda do de Nipró. Como vocês sabem, a gente tem aqui algumas informações aqui dos ucranianos terem já a cabeça de ponte aqui debaixo da ponte de Antonívica. E também essa área que deve estar no controle dos ucranianos. Os russos, muito engraçado, eles falaram que não tinham ucranianos nessa região aqui. E, de fato, a gente falou outro dia que os ucranianos avançaram em direção ao Olesk, chegaram a tentar invadir aqui o Olesk, mas muito provavelmente foi um reconhecimento em força ou uma tentativa de teste para ver como é que estava a segurança russa. Eles não pretendiam manter essa posição aqui por enquanto. Por enquanto, o que eles têm seguro é esse lado de cá. Aí os russos falaram que não, a gente tem prova que os ucranianos não estão na ponte de Antonívica andando nesse lado de cá da ponte, que realmente os ucranianos não estão ali consistentemente. Até o plano deles é de avançar para lá, mas no momento não. Aqui tem uma imagem dos barcos ucranianos, está vendo o que estão fazendo aqui a travessia entre a cabeça de ponte e o outro lado lá. E aqui a imagem da artilharia russa errando completamente, atingindo muito longe mesmo a região ali. E aqui o update lá do fronte de Herson no dia 29, ou seja, hoje às 6 horas da manhã, que o inimigo tem usado, o inimigo aqui no caso, eles estão falando aqui, quem está escrevendo isso aqui são os russos. Então o inimigo, no caso, é os ucranianos. O inimigo está usando barcos de alta velocidade e continua a acumular reservas ali no vilarejo das Dachas, próximos da ponte de Antonívica. Ele está sofrendo um impacto de fogo, ou seja, de projetos de artilharia, com vários graus de eficiência. E nas ilhas entre Herson e Olesk, a ilha Burakov, o inimigo também está tentando experimentar as nossas defesas. E durante esse dia o inimigo está constantemente atingindo com artilharia Olesk e está minando também o terreno de forma remota. Minar de forma remota, vocês sabem, eles lançam um foguete, um projétil, que ele se abre no ar e saem várias minas ali, as minas caem no chão e se armam automaticamente, então você mina a distância uma região. Bom, então, olha só, essa ponte aqui, essa ilha aqui, Burakov Island, vamos dar uma olhada aqui, porque Burakov Island é justamente essa ilha grande aqui, está vendo? Se você reparar, o rio de Nipró, ele passa aqui, tem esse braço aqui que é o Konka, e aí forma essa grande ilha aqui, que é a ilha de Burakov, que ele está se referindo aqui. Ou seja, nas ilhas entre Herson e Olesk, na ilha de Burakov, eles estão testando as defesas russas, como a gente falou, é o que faz sentido realmente ter acontecido aí nos últimos dias. Segundo os propagandistas russos, esse aqui é o mapa da situação ali na região de Antonívica, na ponte de Antonívica, no Dashi, e repara, ele está dizendo que aqui do lado de cá está controlado pelos ucranianos, do lado de cá está controlado pelos russos, e essa coisa azul aqui seria a cabeça de ponte, e essa área cinza seria a área cinza, ou seja, a área No Man's Land, lugar de combate que ninguém controla totalmente. E a coisa curiosa aqui que o gato inteligente, o gato ucraniano inteligente, pergunta aqui, é justamente como é que eles podem então controlar essa área aqui, como é que os russos controlariam essa área aqui, como ele está falando aqui, que eles controlam. Só que aqui, se você reparar, tem um braço de rio aqui, que vai nessa região aqui, a única forma de você chegar nessas dachas daqui, é através dessas dachas daqui, se você olhar aqui nesse coisa, fica mais claro, tem esse braço de rio aqui muito forte, isso daqui é uma região pantanosa, de difícil acesso, a única estrada que tem aqui, para você chegar nessas dachas daqui, é essa estradinha aqui, que vem justamente das dachas que estão controladas pelos ucranianos, então a grande dúvida é essa, como que os russos estariam controlando essa área aqui, e a gente sabe que os ucranianos estavam já nessa região aqui, há algum tempo, já tinham estabelecido controle há algum tempo nessa região aqui, então na verdade, o que o pessoal está querendo dizer é que isso aqui é falso, não é só essa areazinha aqui na ponte, é lógico, essa área aqui é a área principal, é a área de contato com o inimigo, mas essa região toda para cá também, acaba sendo de controle dos ucranianos, porque não tem outra maneira, não tem como os russos controlarem essa área aqui, e a importância disso daqui é que se você reparar, é uma área muito grande, são muitas dachas que tem aqui, é muita coisa mesmo, quer ver, aqui é a visão do Google Maps da região, então está aqui a ponte de Antonívica, as dachas que os ucranianos têm aqui, e aqui repara, olha só, a quantidade de casinha que tem aqui, as dachas que tem do lado de cá, casas de veraneio e coisa e tal, tem depósitos, garagens, tem um monte de coisa aqui, repara que isso vai por 6 quilômetros aqui para cá, e tem alguns trechos de floresta também, ou seja, por que é significativo os ucranianos controlarem essa área aqui? Porque se eles quiserem, com uma área tão grande assim, eles conseguem fazer pequenas incursões, e mandando tropa para cá, acumulando tropa para cá, sem nem os russos perceberem, uma vez que um único ponto de contato é aqui, na ponte de Antonívica, e quando eles resolverem de fato fazer a ofensiva aqui, fazer o ataque aqui, os russos vão se surpreender com a quantidade de gente, que eles não têm como saber, porque está todo mundo escondido nesse monte de casinhas aqui, nessa área enorme, que está controlada pelos ucranianos, ao contrário do que dizem os russos aqui. Bom, uma atualização aqui do Argonzo, Simon Pegov é o Argonzo, ele é um blogger militar russo, e é aquele que o pessoal achou que ele tinha morrido, mas não morreu não, ele está vivo ainda, e ele postou uma atualização aqui, meio pessimista no blog dele hoje cedo. Então, ele diz aqui que o exército ucraniano expandiu a área cinza em torno de Robotni, os ucranianos se encheiraram em novas posições próximo a Priutni, isso aqui a gente já sabia, ou seja, eles estão falando agora aqui do fronte de Orihiv, então eles estão aqui já chegando em Robotni, as forças ucranianas já estão em disputa na cidade, já estão ampliando a área cinza aqui, e ele falou também de Priutni, que é essa região aqui, Priutni é esse outro vilarejo aqui, que os ucranianos devem, certamente já está disputando dentro da cidade, inclusive, e segundo ele, os ucranianos avançaram, tomaram algumas posições russas aqui. Os russos tentaram um contra-ataque próximo a Rivnopil e falharam, e os ucranianos também avançaram ao longo da M3 próximo de Zaliniyansk. Então, o que ele está dizendo? Aqui, Rivnopil é essa cidade aqui para cima, que até pouco tempo atrás ainda estava no controle dos russos, e os ucranianos retomaram recentemente, os russos tentaram fazer um contra-ataque para reganhar aqui, mas não conseguiram. Isso é normal, todas essas cidades aqui que foram liberadas pelos ucranianos, Makarivka, Blaudat, todas elas foram, depois que os ucranianos tomaram, os russos tentaram contra-ataques ali, mas não conseguiram. Ou seja, a situação aqui em Staromaiorsk e Urojaini está ficando cada vez mais complicada, muito provavelmente a luta vai se encaminhar aqui para Staromlinivka, que é essa outra cidade aqui, que é onde está a principal linha de defesa dos russos aqui nessa região, Novoslatopil, Liubimivka, Staromilivka, ou seja, essa aqui que é a principal linha deles, os ucranianos estão chegando muito perto de começar a ameaçar diretamente aqui. Lembrando que a principal linha de defesa está mais um pouco à frente, que é Novo-Petriquivka. Agora, depois dessas duas, depois dessa linha primeira aqui, e essa principal aqui, depois disso é festa, não tem nada até chegar a Berdiansk aqui embaixo. E ele falou também sobre a M03 em Zalinyansk. Zalinyansk é Barmut, Zalinyansk aqui, os M3 está nesse sentido, os ucranianos estão avançando por aqui, também aqui em Berrivka e Ardna. Então, esse aqui é o avanço ucraniano nessa região. A gente tem principalmente novidades aqui em Klitschivka, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A gente tem uma visão de novo aqui da região de Vélica, Novosilka, e como eles estão dizendo aqui, os ucranianos estão já destruindo Priutnyi, já estão dizimando as forças russas aqui em Priutnyi, e estão avançando aqui entre Novo Donetsk e Urojaini aqui nessa região. O estado das forças russas nessa direção aqui é desconhecido, mas parece que não é muito bom. Ou seja, não deve durar mais muito tempo isso daqui. E também os ucranianos destruíram um Buk M1 russo, que estava nessa região aqui. O Buk é uma defesa antiaérea russa, meio antiga, mas que podia atrapalhar os planos ucranianos aqui. Então, mais uma boa notícia aqui nessa região. Próximo, a Robotnyi, como a gente falou, os ucranianos já estão entrando na cidade, eles limparam mais um campo de minas na entrada de Robotnyi, então agora eles já estão batalhando dentro da cidade de Robotnyi. Repara que aqui eles já colocam Balca Uspenivska, que seria um vilarejozinho aqui nessa região, já dominado pelos ucranianos. Eu acho que ele nem aparece nesse mapa aqui, mas vamos dar uma olhada aqui. Aqui, Robotnyi. É, não dá para ver muita coisa aqui não, mas de repente é um vilarejozinho que tem por aqui. Não é novo Danilivka, isso aqui já está na mão dos ucranianos há mais tempo, mas aqui fica claro que Robotnyi já está sendo ameaçada diretamente pelos ucranianos. Aquele enorme campo de minas que os russos tinham colocado aqui já foi vencido. A gente imagina que a coisa vai ser mais rápida a partir daqui. A Hanna Maliar, que é a vice-ministra da defesa ucraniana, ela adiantou que em Berdiansk, ou seja, justamente na região de Vélica Novosilka, os ucranianos avançaram 1,3 quilômetros, em Klitschivka mais 1,2 quilômetros, em Kurdiumivka 1,5 quilômetros. Essa fala dela é interessante, mas ela não deixa claro se isso foi no último dia, se foi na última semana, no último mês. Então, a gente sabe que teve algum avanço, mas não dá para tirar muita informação daqui. Agora, em resposta a esse post dela no Telegram do Ministério da Defesa, um soldado ucraniano, o Barmut Dimon, adicionou que nós já estamos praticamente em Klitschivka, ou seja, a briga já está em Klitschivka e é muito forte. Aqui, o P-Style One também fala que já tem reportes de briga em Klitschivka nessa manhã. Então, isso tudo aqui, a gente está falando de ontem. Ontem ela fez esse comunicado e teve essa complementação, e hoje cedo a gente tem a informação de que as forças ucranianas avançaram mais um tanto e a liberação de Klitschivka já está em andamento junto com Kordiumivka também. Kordiumivka também tem avançado bem aqui nessa região de Barmut. Então, Kordiumivka aqui, Osarianivka, Kordiumivka, todas essas cidades aqui estão sendo atacadas pelos ucranianos ao mesmo tempo que Klitschivka, que é essa maior que tem aqui. E, lógico, se os ucranianos tomarem essa região aqui, isso abre o flanco dos russos aqui em Barmut, vai permitir um contra-ataque muito mais efetivo na cidade de Barmut. A gente sabe também que já tem algumas ruas sendo tomadas aqui na cidade de Barmut em si, mas, por hora, a gente não tem comunicação oficial disso daí, até onde os ucranianos foram dentro da cidade de Barmut em si. Bom, a gente não viu nenhuma informação sobre aqui Piat Hatch e Jerebianchi. Em princípio, está tudo do mesmo jeito, mas isso, de novo, é uma situação que me preocupa, porque, como eu falei para vocês, se os ucranianos não forem capazes de tomar Jerebianchi muito rápido, a posição deles em Piat Hatch fica mais complicada. Eu imagino que está havendo muita briga aqui, mas a gente não teve nenhuma informação nova nessa região aqui de Piat Hatch. A gente tem informação também que parte de uma companhia VDV, VDV são os paraquedistas russos, parte de uma companhia se rendeu próxima à Clichívica, coisa de meia hora atrás, e a outra parte da companhia está tendo problemas de comunicação, eles não sabem ainda sobre a situação deles completamente sem chance, e, em breve, serão informados que eles devem se render ou morrer. Ou seja, há mais avanço lá em Clichívica, neste momento que eu estou gravando aqui o vídeo, ao longo do dia, talvez a gente já tenha novidades interessantes amanhã. Outra informação do comandante Denis Yarolavsky, lá em Barmut, dizendo que os céus de Barmut são controlados pelas Forças Armadas Ucranianas. Agora, os ocupantes, os russos, estão se retirando da área norte das ruas, ali na parte norte da cidade, e os defensores ucranianos estão trabalhando para tomar controle de Clichívica, também Berívica, e as alturas, as colinas próximas à cidade. Depois dessa captura, Barmut pode ser tomada em um cerco operacional. É, eu acho que ele está sendo um pouco otimista aqui, né? É lógico, se os ucranianos tomarem Clichívica, eles vão estar ameaçando os flancos de Barmut, da mesma forma, se tomarem aqui o norte em Berívica, também dificulta o abastecimento por aqui, mas os russos ainda tem a M3, tem a H32, tem uma série de estradas aqui que eles podem usar para abastecer Barmut, então, para se falar em cerco operacional, ainda está longe ainda, né? É verdade, a situação dos russos está deteriorando na cidade, mas cerco ainda é cedo para falar nisso, na minha opinião, né? A gente tem informação também de avanços ucranianos aqui em Avdívica. A Avdívica fica um pouco mais ao sul aqui, nessa região, e a cidade está nas mãos dos ucranianos, os ucranianos conseguiram retomar a Vesely e estão ameaçando Camianca aqui nessa região, o que pode tornar os russos que estão nessa região aqui de Krasnouro-Horívica bem delicada a situação deles por aqui, né? Então, tomando Camianca, eles cortam essa H20. Existem até outras formas dos russos abastecerem essas tropas aqui, mas não são formas fáceis, porque tem que contornar toda essa represa que tem aqui, então, os ucranianos estão avançando aqui, estão dificultando a situação dos russos nessa região, né? Essa daqui é uma unidade do Storm Z, que é uma unidade de avanço rápido de presos, do pessoal que foi tirado de cadeia lá na Rússia, da 6ª Companhia, e eles falam aqui que inicialmente eram 150 pessoas quando chegaram na operação, na zona da Operação Militar Especial, mas depois de muitas batalhas, o que sobrou foi isso daqui, 16, 17 pessoas, e que tem muitos mortos e feridos e coisa e tal, e a gente está se recusando a voltar à linha de batalha, porque ele quer que a gente vá para frente, que a gente avance, que a gente faça ataques, mas não tem munição, não tem comida, não tem água, então a gente está aqui descansando, fazem exatamente 3 horas depois que a gente voltou da última batalha, e eles já querem que a gente vá para frente, sem munição, sem água, sem comida, os feridos ainda estão sendo retirados e coisa e tal, e nós estamos apenas apodrecendo aqui, não vamos aceitar as ordens, vamos nos recusar, e a gente vai mandar uma lista, aqui mais à frente, a gente vai mandar uma lista de todo mundo que está aqui, para vocês saberem, se alguém dessas pessoas morrer, não foi na guerra, foi nulificado, ou seja, foi morto pelos próprios russos na retaguarda, ou seja, parece que a situação está feia ali com esse pessoal. O Instituto Preciso da Guerra fala mais uma vez sobre a situação envolvendo o Putin, o Prigogin, o Lukashenko e coisa e tal, a tentativa de golpe do Prigogin, e como eles dizem aqui, a gente vai ver mais adiante, o fato de que ainda tem um monte de coisa não clara, um monte de idas e vindas e coisa e tal, sugere que, na verdade, essa negociação ainda está acontecendo, ela ainda não chegou numa conclusão, eles ainda não sabem o que fazer com o Grupo Wagner no final das contas. Essa rebelião do Grupo Wagner ainda está tendo muito impacto em várias estruturas de comando do exército russo, porque muita gente apoiava o Wagner, agora está tendo uma purga muito grande. A gente tem a notícia da prisão do Sergei Surovikin, a gente vai falar sobre isso. Agora, o que se sabe sobre isso? O que não se sabe? Porque não é certo, não. Saiu essa notícia, tem indicações disso, mas não temos a confirmação oficial. Olha só, o Timothy Milovanov está falando aqui algumas coisas que saíram na mídia americana de supostos vazamentos de oficiais de inteligência americano sobre essa tentativa de golpe, sobre esse motim lá do Prigogin. Primeiro que o Prigogin não tentaria um motim desse tipo sem algum suporte de outros centros de poder lá na Rússia. Ou seja, haviam outras pessoas investidas nesse negócio. Outros generais podem ter dado apoio a Prigogin, essa tentativa de golpe do Prigogin. E, lógico, a gente está falando do Sergei Surovikin, mas podem ter outros também. Se isso é verdade ou não, o fato de que você tem agora várias lideranças russas dentro do exército que podem estar sendo expurgadas por conta de apoiar o grupo Wagner, isso certamente vai gerar uma desconfiança aberta dentro da estrutura de comando do exército. Para para pensar, você não sabe se você obedece o seu chefe ou não. Por quê? Porque o seu chefe pode estar para ser purgado a qualquer momento. O Putin agora tem que decidir o que ele faz com o general Surovikin. A gente vai falar sobre a possível prisão dele. Eles falam aqui que ou Putin ou Prigogin em breve estarão mortos, seja politicamente ou literalmente, e o Prigogin planejou tomar a liderança militar russa durante o motim, mas os planos foram descobertos pela inteligência doméstica antes da implementação. Ou seja, na verdade, pelo que eles estão dizendo aqui, o Prigogin queria fazer esse golpe, estava tudo planejado, mas não seria naquele momento exato, seria mais adiante, eles teriam mais um planejamento a ser feito para fazer o golpe, só que como os russos descobriram os planos, ele foi obrigado a agir mais rápido. A guarda nacional russa estava ciente dos planos do Prigogin antes dele tentar o golpe, e isso pode ser verdade, como ele está falando aqui. Aqui, tendo sido alertado do vazamento, o Prigogin foi forçado a agir antes, e ainda assim conseguiu pegar uma boa parte da cidade de Rostov, sugerindo que muitos comandantes ainda faziam parte ali, muitos comandantes ali faziam parte desse planejamento. Ou seja, eles estão falando do Surovikin, mas os comandantes ali na região de Rostov, é o que eu falei para vocês, é muito estranho ele conseguir tomar Rostov sem nenhuma briga, sem nenhuma luta ali. É um centro de todo o exército sul da Rússia, de todo o distrito militar sul da Rússia. Outra coisa curiosa é que eles estão falando que o exército Wagner vai ser localizado em Mojilev. É uma região muito mais sensível para os russos do que o que eles estavam planejando antes. Eu vou mostrar para vocês porquê. Aqui a gente sabe o exército do Prigogin, o grupo Wagner, está vindo aqui para Bélaros. Eles estavam planejando colocar o exército deles aqui em Baranavitch, que é bem nessa região aqui oeste de Bélaros, mas optaram por botar eles aqui em Mojilev, ou aqui, como está dizendo aqui, Marilio. É a mesma cidade, está essa cidade aqui. E isso daqui dá indicações muito fortes de um problema para o Putin. Por quê? Porque o grupo Wagner aqui, ele fica muito perto dessa grande via que liga Minsk a Moscou. Então, novamente, ele poderia, de forma muito fácil, fazer novamente uma coluna similar à que ele fez antes, se ele tiver força para isso mais adiante. É lógico, já tem lá as russetes falando não, mas aqui também ele está perto de Kiv e coisa e tal. Não, isso aqui esquece. Isso aqui não tem nenhuma chance deles atacarem Kiv. Kiv está preparada, tem defesa nessa área norte toda aqui. E, além disso, eles não precisariam fazer esse golpe todo para botar o grupo Wagner que poderiam ter colocado direto o grupo Wagner ali. Houve uma época que estava cheia de tropas russas aqui, supostamente em treinamento, que poderiam atacar o norte da Ucrânia. E não atacaram porque eles sabem que não tem chance nenhuma aqui. Agora, para atacar o Putin em Moscou, sim. Por quê? Porque, em tese, Bélaros e Rússia são aliados. Então, não tem defesas aqui. Não tem preparação de defesa na fronteira entre Bélaros e a Rússia. E tem uma bela estrada que vai aqui direto para Moscou sem nenhum obstáculo significativo no meio do caminho. Bom, segundo dizem aqui, os russos começou a purga. A gente já está vendo isso, que várias lideranças do exército que se alinharam ao grupo Wagner estão sendo simplesmente tiradas do comando e coisa e tal. E isso é bastante preocupante, como eu falei, para os russos, porque isso começa a enfraquecer a estrutura do exército. Você não sabe mais quem está do lado de quem, no final das contas, sem contar a perda direta daquela pessoa. Aquela pessoa é um comandante, uma pessoa que tem um valor ali dentro da estrutura e deixa de existir. Segundo diz aqui o New York Times, o Sorovkin teria sido preso no dia 25 de junho, imediatamente depois do mutim do Wagner, e como sendo alguém do grupo Wagner, algum apoiador do grupo Wagner. E tem várias notícias dizendo que duas fontes próximas ao Ministério da Defesa Russa dizem que o Sorovkin foi preso. Isso falado para o Moscow Times. E, de acordo com informações preliminares, o comandante em chefe das forças russas, o Sorovkin, e seu vice-comandante, o general Yudin, foram detidos e levados para o centro de detenção de Lefortovo. O Sorovkin não entra em contato com a família dele há três dias e seus guardas não respondem. Então, assim, oficialmente a gente não tem a informação de que ele teria sido preso, mas tudo indica que sim, que o Sorovkin foi preso. E se o Sorovkin foi preso, isso significa que é o Ministério da Defesa agindo contra o Prigogin e o grupo Wagner. O Putin também tentando contrabalançar aquela questão lá de Rostov. Vocês lembram? Quando o Prigogin saiu de Rostov, foi muito aplaudido e coisa e tal, e o pessoal abraçou o Prigogin, cumprimentou ele, tirou foto com ele, e o Putin escondido no bunker esse tempo todo. Olha só, o Putin entrando no meio de gente. Olha que coisa curiosa. Mas vocês sabem, é importante identificar quando é o Putin ou quando é um dos dublês de corpo dele, um dos sósias dele. E a regra é fácil, tem gente perto do Putin, não é o Putin. E está aqui um evento com um monte de gente, o pessoal tirando fotos ali, aqui olha só, imagens do Putin ali no meio da multidão, olha que coisa. E o pessoal até rindo, porque o cara parece mais ou menos com o Putin mesmo, mas sinceramente, o Putin no meio de gente, olha só, tirando foto aqui com pessoas, olha só, 300% de chance de ser um dublê dele, de ser um sósia. E de fato, o pessoal estava comparando aqui a imagem, a diferença entre essas duas imagens é de apenas 10 horas, aqui o Putin falando lá no ministério dele, lá em Moscou, 10 horas depois, esse daqui é o Putin, que abraçou um monte de gente lá no Daguestão, aquilo ali aconteceu no Daguestão, o pessoal fez aqui a geolocalização do que aconteceu, da situação aqui toda, e confirmou que foi exatamente nesse ponto aqui, aqui Moscou está aqui, Daguestão é uma região de maioria muçulmana dentro da Rússia, que também tem movimentos separatistas, eles querem formar uma república muçulmana, aqui do lado fica Grozny, a Chechênia, que também é muçulmana, essa aqui é a região muçulmana da Rússia, e o Daguestão, então ele estava nessa cidade aqui do Daguestão, Derbente, e nesse ponto aqui específico, nessa praça que tem aqui dentro de Derbente, ou seja, a chance de ser o Putin aqui é menor do que zero, no final das contas, mas mesmo que você diga, ah não, mas é o Putin de verdade, coisa e tal, você tem que admitir que isso é extremamente raro, o Putin ir assim no meio do público é algo extremamente difícil, e por que ele está fazendo isso? Certamente para tentar conter a observação que está todo mundo falando, mas olha só, lá em Rostov, o pessoal ficou do lado do Prigodim, o público russo está do lado do Prigodim mais do que do lado do Putin, então repara a preocupação do Putin, a necessidade dele de mostrar que as pessoas da Rússia gostam dele, coisa e tal, de repente um cara que não precisava demonstrar que era querido pelo povo, todo mundo sabia que o Putin tinha força absoluta na Rússia, ele sente necessidade agora de fazer comício, de estar no meio do povão, isso se chama enfraquecimento político, Aqui, o Igor Strelkov está dizendo que o Prigodim está em Moscou novamente, voltou para Moscou justamente para fazer para a continuidade das negociações, ou seja, duas coisas importantes aqui, primeira coisa que realmente se você parar para pensar, tem um monte de ponta aberta nessa negociação do Prigodim com o Putin, como é que o pessoal do Prigodim vai para Bélodos, eles vão ter carta branca para avançar pela Rússia toda até chegar em Bélodos, como é que ficam as tropas do Prigodim na Síria, na África, como é que vai funcionar isso daí tudo, enfim, tem muita coisa a ser acertada nessa história, e o fato do Prigodim estar conseguindo entrar na Rússia, ir lá em Moscou e voltar, coisa e tal, significa que ele ainda tem um determinado grau de poder que o Putin não pode simplesmente mandar matar ele simplesmente nesse caso. Aqui tem uma imagem, só uma curiosidade, uma imagem do Putin com os quatro principais comandantes do grupo Wagner, o Vagranti, o Greyhair, o Hachibor e o Wagner, ele próprio, que é o Dmitry Uchkin, o nome de guerra dele era Wagner, então daí o grupo Wagner, ele foi o principal comandante, você vê como é que o pessoal era muito próximo do Putin mesmo. E aqui, os mercenários do grupo Wagner não vão sair da África, segundo diz a Rússia. Mas e aí? Vão continuar sendo controlados pelo Prigodim, vão passar a ser controlados pelo exército russo, como é que vai ficar isso? Repara como é que tem um monte de coisa em aberto nessa negociação. E outra coisa que vai acontecer também é que agora os Estados Unidos decidiu fazer sanções contra as minas de ouro e diamante na África do grupo Wagner. Isso é uma coisa positiva, isso vai dificultar o grupo Wagner continuar explorando essas riquezas lá na África. Além disso, a gente tem a informação de que o grupo Wagner continua recrutando ativamente na Rússia. Um repórter ligou para o centro de Moukino para saber se ele podia se alistar para entrar para o grupo Wagner e coisa e tal. Ele falou assim, claro, pois não, você pode, e continuamos recrutando do mesmo jeito. Ou seja, repara que tem coisas estranhas que não se encaixam com essa coisa de que o grupo Wagner saiu da Rússia e agora ele está todo em Béloros e acabou a história. E parece ser isso que está acontecendo. Bom, algumas boas notícias. A Polônia vai mandar para a Ucrânia alguns mísseis aqui, o NSM-CDS e o NDR, que são sistemas de defesa costeira da Polônia. Então, boa notícia, mais equipamento chegando. Aí, o Biden cometeu uma gafe, disse que o Putin está perdendo a guerra no Iraque. Evidentemente, ele quis dizer que o Putin está perdendo a guerra na Ucrânia. É uma gafe. Não é a primeira vez que o Biden comete um ato falho ou erra uma palavra e coisa e tal. O cara está realmente velhinho. E, lógico, isso daqui o pessoal russo, as russetes adoram porque falam assim, ah, está vendo? O Biden vai perder a eleição. Ano que vem vai entrar o Trump e aí sim a Ucrânia vai ser massacrada pela Rússia e coisa e tal. Só que não, porque acontece o seguinte, olha só, o suporte para a Ucrânia, inclusive para mandar armas para a Ucrânia, está maior do que nunca nos Estados Unidos. Uma pesquisa recente mostrou que 81% dos democratas, 56% dos republicanos e 57% dos independentes são a favor de mandar armas para a Ucrânia. Aí você tem uma parte que é indecisa e uma outra parte que diz que não aceita, que é contra mandar armas, que é uma minoria absoluta. Ou seja, embora o Putin esteja falando sobre, ah, não, porque ele acabaria com a guerra rápida, que acha um absurdo o que o Biden está fazendo e coisa e tal, mas na prática, se ele pretende mesmo ganhar a eleição, olha só, 56% dos republicanos são a favor de mandar arma para a Ucrânia. Ele não vai conseguir fazer isso se posicionar contra a Ucrânia. O mais provável é que à medida que for chegando o pleito eleitoral ele mude o discurso dele nesse sentido e mesmo que ele mantenha o discurso até o final e ganhe a eleição, acho pouco provável mudar alguma coisa nessa política americana porque as instituições lá são muito mais perenes do que aqui no Brasil, por exemplo, que o Lula pode chegar aqui e mudar tudo. A gente tinha uma crítica forte à Venezuela, éramos contra o regime do Maduro, agora já não somos mais, somos amiguinhos do Maduro e coisa e tal. Esse tipo de coisa é coisa de país de banana do terceiro mundo como o Brasil. Lá nos Estados Unidos não teria essa possibilidade de essa curva tão acentuada assim. Então, não há problema nenhum seja ganhando o Biden ano que vem, seja ganhando o Putin, certamente a Ucrânia vai continuar sendo atendida pelos Estados Unidos porque isso é o melhor para o mundo livre. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. Obrigado.